A viticultura é uma atividade expressiva no estado. Em decorrência das alterações climáticas nesse ano, como o atraso do inverno, os produtores estão encontrando diferenças no desenvolvimento da cultura. Nós fomos até o município de Sarandi, na região norte do estado, para entender um pouco mais sobre essa situação. A cadeia produtiva da viticultura é extremamente importante na região norte do estado. Os municípios de Planalto, Alpestre, Ametista do Sul, Sarandi, entre outros, têm na atividade uma importante alternativa de geração de renda, que contribui para a sucessão familiar e qualidade de vida no meio rural. Essa região é conhecida por seu clima favorável, que possibilita a antecipação da colheita, geralmente no final de novembro e início de dezembro. Mas este ano, a cultura vem sofrendo alterações no seu desenvolvimento em decorrência do inverno que teve início tardio. Essas mudanças estão afetando os parreirais, especialmente a fase de brotação. E por essa razão, a perspectiva é uma colheita menor e mais tardia. A videira este ano, nós temos na nossa região aqui, que é uma região geralmente que ela produz bem mais cedo. Em função desse clima do inverno ter começado um pouco mais tarde, mas ser um inverno mais intenso e prorogado, e bem mais prorogado do que os outros anos, ela tem gerado, na maioria dos parreirais, um atraso na brotação. Esse atraso na brotação, ela faz com que nós vamos ter também um pequeno atraso na maturação da uva. Essa uva que poderia estar madura em final de novembro, início de dezembro, ela vai retardar. Claro que nós temos em alguns casos que o pessoal trabalhou com poda mais do cedo, e tentou trabalhar com algum estimulante de brotação, teve uma brotação mais do cedo, embora desuniforme, não muito uniforme. Então, ela teve uma brotação mais desuniforme. Isso vai fazer com que o produtor precise de tratamento diferenciado. Ele vai ter uva que está no início da floração, onde precisa tratar a questão do milde, e tem outras uvas que estão ainda antes de entrar na brotação. Então, vai ter um cuidado um pouco maior, com tratamentos mais longos, principalmente no controle do tal de milde, que é aquilo que o agricultor chama de mufa, para evitar problemas futuros. Porque o milde que entra agora, ele depois se manifesta lá na uva madura, dando problema de doença chamada negrão, que chamam, que é da queda prematura, começa a dar apodrecimento, e que aí não tem controle dessa doença no final.